Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um videozinho pro canal. Hoje é domingo, vou gravar vlog pra vocês. Vai ser uma rotina bem caseira mesmo. Aqui na minha cidade as coisas só tão atendendo o delivery, fechou um monte de coisa, sabe assim, pra atender, tipo, lanchonete, mascaria, são veterinistas, coisas assim. E vou gravar vlog pra vocês. Agora já são dez e pouco, quase onze horas. Eu acordei cedo, mas eu fiquei enrolando. Sabe quando você acorda cedo, você fica enrolando, enrolando? O dia tá tão lindo, tão sol. E eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha pra eu começar a fazer almoço, que a minha irmã mandou mensagem e falou que tá vindo pra cá também, que ela vai vir pra cá agora. Então eu vou fazer um papazinho, dar uma ajeitada na casa, vou gravar pra vocês. É aquela rotina bem dona de casa, bem um domingão caseiro mesmo. E é isso, gente. Ó, tem um, tô tocando música aqui no, em frente aqui de casa. Nem sei se isso vai atrapalhar o vídeo, mas enfim, bora, bora gravar, né? Então ó, não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Me seguir também no Instagram, que é arroba carineoliver96, beleza? Gente, já comecei a fazer almoço aqui, ó. Coloquei o macarrãozinho aqui pra cozinhar. Vou fazer macarrão com molho de carne moída, depois vou levar ele no forno pra gratinar com queijo, não tem? Gente, e vou pôr um arrozinho também pra refogar, um feijãozinho. Vamos fazendo aqui. Fazendo um papazinho aqui, vou gravar pra vocês também, tá? Daqui a pouco minha irmã tá chegando, ela tá quase chegando também. Eu enrolei um pouquinho pra começar a fazer almoço, que eu tava dando um organizado aqui. Nem filmei pra vocês, gente, que é aquela coisa de rotina mesmo. É papazinho. E organizar isso daqui. Colocar meu arroz no fogo aqui. Soquei meu alho já, com sal. Deixa eu aproximar vocês aqui do... Isso daqui. Deixa eu aproximar vocês. Deixa eu aproximar vocês. Ó, coloquei a carne aqui pra ela fritar, né? Pra mim fazer um molho com ela, pra mim jogar macarrão. Meu arroz também tá quase pronto. O feijão também. Enquanto isso, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma abóbora com cenoura refogada. Eu vou picar aqui em cubinho, pra mim colocar pra refogar. Eu vou fazer uma abóbora com cenoura refogada com cenoura refogada com cenoura refogada com cenoura refogada com cenoura refogada. Gente, ó, a carne já tá fritando. Eu vou jogar os temperinhos, né? Nela. E tô picando aqui. Essa abóbora tá tão dura pra picar. Deu coelho pra picar aqui pra mim, porque essa casca é muito dura. Piquei a cenoura já. Agora só falta picar a abóbora. E vou começar a fazer as coisinhas na carne, pra eu colocar o macarrão, pra eu pôr no... Pra gratinar, né? O queijo. Vou jogar as michurras. Nossa, olha demais. Páprica. Aqui tem tempero verde. Vou jogar um pouco aqui também. E extrato de tomate. Fazer esse molhinho aqui, né? Pra me juntar o macarrão também. Vou jogar um pacotinho de azeitona, gente. Eu amo azeitona, sério. Vou jogar aqui no meio também. Ele tá picando a abóbora. Dá oi, Cleio. Eu acho que eu fiz muito macarrão, porque minha travessa é pequena. Mas, vamos ver. Olha lá, Enza. Olha lá. Olha quem chegou. Dá oi, tia. Oi, tia. Ai, tia, menino bonito, gente. Olha só. Esse monte de tatuagem aqui. Que isso? Que isso? Gente, vou montar o macarrão aqui pra eu pôr o queijo em cima. Fiz aquela hora. Vocês tão vendo aí, tô vendo. Fiz fica assim, né? Sobrou ainda um pouquinho ali. Amaro, porque o Cleio tá batendo suco. Tô falando que sobrou um pouquinho de macarrão maçanela ainda. Agora eu vou pôr o queijo por cima e pôr o queijo. Gente, eu vou colocar no micro-ondas mesmo. O queijo é mais rápido. Hã? Vou colocar aqui. Vou apertar aqui a função lasanha. Oito minutos. Ai, deixa ali. Ó, gente. Olha isso. Que essas crianças já fizeram. Olha só. Ainda tão espalhando mais. Vê se eu sou obrigada. Derreteu o queijinho. A gente vai comer esse macarrão tão gostoso. Aqui também, ó. Verdurinho tá acabando. Já vou desligar. Feijãozinho, arrozinho. Partiu papá. Ancinho. Vamos comer copinho de... Copo de milho. A mamãe não vai virar na bola de futebol. Seguir mim. A bagunça do almoço. Vou poder limpar. Vou lavar essas vasilhas. Limpar o tubão também. Uma vez mais. Eu quero ver o seu sorriso. Eu quero holde você tight. Meu querido. Uma vez mais. Não me deixe dizer boa. Não deixe seus sonhos behind. Mostra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tô assistindo lá que eu tô vendo a receita que eu vou tentar fazer um bolo de cenoura. Mas eu acho, deixa eu até ver aqui. Eu tenho uma cenoura, mas é uma cenoura muito grande, ó. Olha esse cenourão. Só que eu só tenho uma que eu fiz. Olha isso. Dá pra vocês verem que é bem grande. Olha isso. Eu acho que dá, porque ela é grossa também, ó. Aí eu faço com menos, né. Igual ela fez lá com duas xícaras e meia de trigo. Aí eu faço com só duas xícaras. Enfim, vou tentar. Vou tentar daqui a pouco. Então, assim, se der errado, não vai der errado. Gente, eu vou fazer o bolo que eu tava vendo lá a Bruna fazer. Só que assim, eu acho que a minha cenoura vai ser pouca. Porque a minha vai dar, tipo, duas médias. Ó, essa aqui é bem grossa. E essa é uma média, uma pequena, na verdade. E ela usa três. Mas eu vou fazer com essa, mas eu tô sem cenoura. E hoje é domingo. E vou fazer do jeitinho que ela fez, gente. Vamos ver se não vai ficar solado. Eu tava falando com o Cleit, eu acho que a questão de eu tirar do forno ele quente. Não sei. Vou deixar esfriar no forno dessa vez. Pra ver se vai ficar fofinho. Porque toda vez que eu faço, fica solado. O Cleit tá ali assistindo o quê? Vinícius e Bruna Paula, gente. Sou viciada nesse canal, vocês sabem, né? Eu amo essa mulher. Vocês não estão entendendo. Bruna, me nota. Ó, gente, eu vou fazer aqui, ó. Tá, vou picar aqui a cenoura. Gente, a Bruna podia me notar, né? Eu falo tanto dela, já imaginou ela divulgar meu canal. E ficar muito feliz. Me nota, Bruna. Eu te amo. Olha, gente, vou picar aqui do jeito que ela fez. Foi a primeira vez que ela fez, então é possível que ela fez, assim, que a receita que a irmã dela falou. Então, como a gente acaba ficando passando, não, tipo, uns três dias, sabe? Que a irmã de alho na boca. Então eu peguei a receita da Nutri GZL. Um B e um G grande. E isso eu vou fazer a metade. Ela fez pra sete pães. Aqui a gente tem duas baguetes, mas provavelmente a gente vai fazer só uma. Me acha. Bom, então vamos lá. Eu vou bater no Nutri GZL, mas eu gosto de bater no liquidificador, que tem 50 gramas de manteiga. Ai, eu vou jogar... Vou usar só dois dentes de alho. Três ovos, né? Se eu sentir falta, eu vou ir e coloco mais. Só porque você viu lá. Só porque ele viu lá. Três ovos. E vamos adicionar duas colheres cheias de maionese. Abaixem um pouquinho o seu nome, Coy. E ela coloca uma de óleo, né? Um terço, na verdade. Quarto. Um quarto? Ela tem um medidor lá. Eu não tenho medidor. Eu vou no olho mesmo, porque... Bom, já matei tudo. Agora vou acrescentar... Eu acho que é meio que... Acho que é um tanto assim que ela põe, né? É um quarto, é pra sempre... E que? A gente, acho que eu vou colocar no sombra aí. A gente vai colocar no supermissão fácil. Porque eu não tenho que ser o mercado no supermissão. Ah, bom. Eu vou adicionar isso. Ah, isso aqui, mistura, bate. Açúcar. Não, o açúcar é o jogo de perda, tá bom? Bater esse aqui primeiro. Pronto. O açúcar, ela coloca o quê? Mais ou menos, dando o óleo, não é? Uma xícara. Nossa, amor, né? Uma xícara de açúcar. Faz isso aqui, bate. Aí agora eu vou vir com trigo. Aí não vai leite, tá, gente? No bolo de cenoura. Um bolo de cenoura, não. Bolo de cenoura, sim. Não, de chocolate. De chocolate, você quer? Então tá bom, então. De chocolate e de cenoura. Tá bom, mãe vai fazer, então. Eu vou duas xícaras de trigo. Eu acho que pode colocar mais meia xícara de trigo. Não, não. Trigo. Tá bom, de trigo. Não, é pouco cenoura. É. Despejar aqui mesmo. Vou assar. Agora vou colocar de 30 a 40 minutos. Ela falou, vou deixar primeiro 30 direto. Se bobear, 35. Pra não correr o risco do meu bolo solar, gente. Porque se bolo aqui solar, eu vou falar a verdade, aí não tem como mesmo, não. Aí eu posso desistir de fazer bolo de cenoura. Gente, tive que tirar o bolo do forno. Agora que o bolo não vai dar certo. Se não dava certo antes, não vai dar certo até agora mesmo. Deixa eu medir, não? Uma colher. Olha só. Gente, esqueci de colocar o pão royal. O Cleito esqueceu. É eu. Gente, vem tirar o bolo do forno, gente. Vocês estão entendendo? Ai, meu Deus do céu. Agora vai... Cleito que lembrou e falou, você colocou o pão royal? Tinha o quê? Tinha oito minutos que tava, né? Oito minutos que tava no forno e não tinha começado a endurecer ainda. Não sei se vai ficar bom, porque... Não sei. Ai, gente. Se um pouco leite fazer um trem desse, eu não sei quem vai ficar. Vou colocar aqui. Agora a gente vai colocar no forno. É isso, né? Coisas da vida. Esquecimentos da vida. Vai dar certo. É hoje que ele vai dar certo. Você vai ver hoje. Gente, já desliguei o bolo. Vou deixar ele esfriar ali pra não correr o risco dele murchar. Vou derreter esse chocolate aqui, ó. Banho-maria. Coloquei aqui, vou derreter ele. Vou jogar aqui creme de leite também, ó. Pra me derreter e fazer uma calda pra me jogar em cima. Ó, gente. Eu acho que não ficou embaçocado, viu? Fiz. Acabei de tirar, desenformar. Ó. Agora eu vou derreter também o chocolate, ó. Vou jogar aqui em cima. Nossa, eu acho que deu muito chocolate. Faz muito mesmo. Olha só o tanto. Meu Deus. Acho que eu vou deixar esse chocolate esfriar um pouquinho. Isso, vou deixar ele esfriar um pouquinho pra ele pegar mais consistência. Assim que esfriar, eu já jogo aqui em cima também. Gente, vou colocar o chocolate aqui agora, ó. Ele deu um esfriado, ficou mais frio. Eu fiz um monte de furinho no bolo também pra poder entrar. Não, eu não vou colocar o coco. Eu podia ficar nem me colocar no chocolate aqui, né? Não, eu tinha que ficar bem. Que delícia. Nham. Nham, 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 Enzo. Nham. 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 Vou colocar ali. Eu não coloco. Vou, você pareceu aí, que esse aqui. Nossa, que delícia. Esse chocolate, ele é meio amargo. Aí você joga no creme de leite. Gente, que delícia. Tem chocolate aí, tudo bom. Bruna, me nota o bolo que eu fiz, a sua receita. Pelo amor de Deus, amiga, me nota. Se inscreve no meu canal. Eu sou só fã. Eu quero provar. Você quer provar? Tá bom? É feito de amante. Tá bom? Gente, fala aí, Matheus, ficou bom? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Vou te dar uma peimadinha. Vou deixar o Matheus famoso, né? Você não quer aparecer? Ó, gente. Parece que ficou bom. Vou comer agora também. Vou experimentar. Agora é a hora da choradeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, mamãe. Vem. Vem, vem. Vem cá. Vem cá. Meu Deus. Ele vai vir. Outro dia ele vem. Vem cá, você é velhino. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem. O outro dia eu vi o Gustavo. Não. Não. Chorando, gente. Porque meu sobrinho foi embora. Olha ali. Mãe tá filmando você chorando. Gordosinha, mãe. Gordosinha, mãe. Você quer ir lá também? Você quer ir lá na casa dele? Cia. Quer ir lá? Vamos lá. Outro dia nós vamos lá. Pode ser? Chora. Pode ser? Chora, não. Tadinho, tadinho. Mamãezinha, gente. Ai, gente. Que preguiça. Deitei aqui agora. Gente, que bolo delicioso. Muito bom. Ainda mais que eu fiz a cobertura com chocolate meio amargo, né? Com a barra que tinha um litro de chocolate meio amargo. Ai eu joguei o creme de leite. Nossa senhora. Muito, muito bom. E a massa ficou uma delícia também. Ficou bem fofinha. Não ficou empaçocado igual das outras vezes que eu já fiz. Mas... Credo. E olha que hoje eu acordei o quê? Acordei oito e pouco. Ficou muito bom o bolo. É, agora eu dei até que o Enzo tava em desenho. Tava juntando os brinquedos com ele que a gente tinha espalhado. Cês viram o desespero, né? Toda vez que meu sobrinho vem aqui, eles desesperam. Porque o Enzo fica mais sozinho, assim. Mais no meio de gente grande. E quando tem criança perto dele, é desse jeito. Mas é isso. Agora eu tô assistindo aqui. Desenho com ele. Tá aqui. Gente, eu tava aqui no TikTok. E gente, TikTok vicia real. Por isso que é bom a gente nem ficar entrando muito no TikTok. Que eu começo a ver uns videozinhos e eu quero gravar tudo, cara. Aí eu postei dois lá no meu Instagram agora. TikTok vicia real. Real, real. E gente, cês tão elogiando tanto, mas tanto meu cabelo no último vídeo que eu postei. Aí o de sábado, o vídeo que eu postei sábado. Gente, olha isso. Tá tão bonitinho, né? Eu também amei, gente. De verdade. Eu amei e eu achei que deu uma diferença muito grande, assim, em mim. O Chase não pode ver ninguém passando a rua que ele late, gente. Cês não tão entendendo. É, o Cleito foi jogando bola. Eu fui ele jogar bola. E eu fiquei em casa, né, Enzo? A Enzo tá comendo bolo. E eu fiquei em casa. Porque eu tava com sono. Mas eu não dormi. O Enzo tá querendo melancia, gente. Eu só vou dizer pra vocês uma coisa. Eu não faço comida hoje nessa casa mais. Não faço mesmo. Mas deixa eu picar. E também, tipo assim, sobrou comida do almoço. Sobrou aquele macarrão que eu fiz. Tinha sobrado um pouco na panela. Sem ser o que eu coloquei no micro-ondas, né? Pra derreter o queijo. Então sobrou comida. Gente, hoje é o outro dia. Agora são sete horas da manhã. E eu tô indo pra academia. Tô chegando aqui, na verdade. É... Deixa eu ir treinar agora. Que eu preciso. Tô comendo demais. Pelo menos tem que treinar. E é isso, gente. Eu também vou encerrar o vídeo por aqui. Porque ontem eu não consegui encerrar o vídeo pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora encerrar o vídeo. Porque eu tenho mais coisas pra fazer hoje, ó. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.